Romance proibido. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mika e no vídeo de hoje eu vim indicar pra vocês 5 romances que tem romance proibido no enredo porque eu sei que vocês são safadas e gostam do que começa errado. Vamos parar de enrolação e bora logo as indicações. Primeiro livro então que eu vou indicar pra vocês de romance proibido é Senhor Daniels da Britney Shelly. Eu amo essa autora e esse foi o meu primeiro contato com ela que não poderia ter sido melhor. Aqui a gente vai conhecer a Ashley que acaba de perder a irmã gêmea para a leucemia. A mãe dela resolve mandá-la então pra morar com o pai no último ano ali do ensino médio até porque ela precisa ali lidar com as questões pessoais. E a Ashley então ela muda assim pra casa do pai dela para conhecer a nova família daquele homem que nunca mais apareceu na vida dela. Imagina já o contato que eles vão ter no começo, um contato bem tenso, cheio de magos e ressentimentos. Vão ser logicamente trabalhado ao longo do enredo, né? Obviamente. Mas antes dela chegar nessa cidade, a expressão de trem, a Ashley conhece um músico. O nome dele é Daniel. E é um cara, assim, amante das artes, sabe? Eles trocam ali coaches de Shakespeare. Sim, uma conexão imediata que a Ashley fica completamente eriçada com esse boy. Mas que, infelizmente, ela não sabe pra onde ele está indo. Então ela não tem muitas chances de vê-lo novamente. Só que ela não imaginou que ela estaria super enganada quanto a isso. Ela tá ali no primeiro dia de aula, na aula de literatura, nessa nova escola. Quem ela encontra? Sim, gente. O tal do senhor Daniels. Pra piorar, ele é o professor dela. Pra quem não sabe, a Ashley, ela tem 19 anos, mas ela perdeu um ano. Então por isso que ela não tá na faculdade, ela ainda tá no ensino médio. E esse romance vai ser super arrasador, principalmente porque a gente sabe que é antiético e que não pode. É um crime, né? Os professores se envolverem com alunos. Ao menos nos Estados Unidos é considerado crime. Então muitas coisas estão em jogo. Seja a reputação do senhor Daniels, né? A forma como ele vai servir isso ali pela sociedade. Só que existem várias outras coisas que também vão transformar esse romance proibido em algo simplesmente espetacular. Se você já leu algo da Britney, você sabe, né? O bem que esperar. Livro repleto de emoções, muito choro. Vai ter partes que vão deixar a gente com raiva. Mais um romance que realmente vai aquecer o nosso coração. Então fica essa indicação pra vocês, senhor Daniels, com um livro realmente espetacular e muito gostoso de discernir. O próximo livro que eu vou indicar pra vocês com aquele romance que a gente ama é da Veres Editora e é Amor Indomável. Esse é o primeiro livro de uma série. A gente não sabe se os outros vão ser publicados aqui, mas graças a Deus vocês podem ler esse primeiro livro separadamente porque ele vai focar somente em um casal. Aqui a gente vai conhecer a Cami. Ela é filha de um rico fazendeiro, né? Um cuidador de cavalos, então ele tem muito dinheiro. Ela é meio que uma garota animada da cidade que nesse momento está ali no Aras do pai e que segue os caminhos que ele deseja pra ela. Só que numa noite a Cami ali com sua amiga tá num bar e ela sente uma forte conexão com o Patrick, na verdade, o conhecido como Tric. Ele trabalha no Aras do pai da Cami, né? Mas eles não sabem dessa informação a princípio e assim, ele super dá em cima dela nesse bar. Mas, apesar dela ficar super tentada, ela se freia por causa do namorado que está prestes a chegar nesse momento. Então a gente já começa aí com o romance que começa meio proibido, já que essa nossa protagonista tem um namorado. No dia seguinte, quando ela tá lá andando de boa no Aras da família, ela encontra quem, gente? Sim, o Tric. Quando ela descobre que ele é o funcionário do pai dela, as coisas realmente se complicam. Não porque ela é esnobe ao ponto de não querer viver um romance com ele, mas por causa de dois fatores. O primeiro, ela tem um namorado, então ela não pode esquecer disso. E o segundo, o pai dela não quer que ela se envolva com esse cara de jeito nenhum. Porque existe uma treta entre a família dos dois que a gente vai descobrir ao longo desse livro. E é por isso que eles não podem se envolver. Mas, né, gente? O romance proibido. A gente já sabe como vai terminar, então, aquele livro gostoso. Ele não é muito votado, assim, pra cenas hot. Ele é um romance mais contemporâneo, de Nile e Adati. Tranquilo, gostoso de você ler, sabe? Bem de boa. Ótimo pra você sair de uma ressaca literária, porque ele é muito leve. E também reserva algumas surpresas. Eu gostei muito, uma super de boa. Eu acho que vocês vão gostar também dessa indicação. Próximo livro é um famosíssimo também pelo romance proibido, que é Meu Querido Meu Irmão, da Penelope Duarte. Eu amo essa autora e foi por causa desse livro que eu gostei tanto da escrita dela. E continuo lendo ela por aqui. Aqui a gente vai conhecer a Greta. A Greta, ela é filha da Sarah, que nesse momento está casada com o Randy. Eles moram todos juntos numa casa, mas um certo dia o Randy conta pra família que o filho dele, o Alec, vai morar um tempo ali com eles por causa de alguns problemas que eles estão passando. Principalmente porque o Alec é um garoto muito difícil de se controlar. Ele tem problemas de agressividade, de raiva. Então, essa temporada que ele vai passar com o pai dele é justamente pra ver se ele melhora de postura. O Alec se ressente um pouco pela Sarah e pela filha dela, né? Por causa que o pai dele terminou com a mãe pra ficar com essa mulher. Então, existem vários atritos entre eles. Mas, né? As coisas vão se desenrolar de uma forma que vai deixar a gente realmente com o coração aquecido. A convivência entre eles é muito difícil, né? No primeiro momento, o Alec é muito arrogante, muito ignorante. Ele não trata a Greta de uma forma muito legal. Só que vai ter um episódio em específico que vai aproximar os dois. Então, eles vão começar a ter uma espécie de amizade. E é nessa amizade que a atenção sexual vai surgindo. Eles são dois adolescentes, tecnicamente meio irmãos, que precisam conviver. E que, de repente, estão ali na mesma casa começando a sentir sentimentos um pelo outro. E aí é que eles ficam, tá? Eles acabam ficando. Mas, nos eventos vão acontecer o Alec, ele vai sumir da vida da Greta durante longos anos. E depois, ele vai surgir novamente. Só que também com outros segredos que vão ser desenrolados e contados ao longo dessa narrativa. A gente vai acompanhando, então, a treta dentro desses dois irmãos. Porque eles simplesmente não se gostam no início. Mas, depois, eles começam a se gostar. Mas, eles precisam lembrar que eles estão dentro da casa dos pais. Eles não podem fazer tudo aquilo que eles querem, mesmo que, enfim, sintam muita vontade. Também tem que pensar que, se caso os pais descobrissem, muitas coisas poderiam acontecer. Principalmente porque o Alec é um pouquinho mais velho do que a Greta, né? Então, assim, nos Estados Unidos as coisas realmente são muito mais pesadas do que a gente tem no Brasil. Se você gosta de romance proibido, romance arrasador, gostoso, com mocinho fofo, que você vai amar. Eu tenho certeza que, meu querido, meu irmão, é um livro ótimo pra você. Outro livro muito gostoso, com romance proibido pra vocês lerem, mas esse é o Young Adult, é A Garota Dele, da Simone Elkelis. Eu gosto muito desse livro. É um dos meus livros favoritos dessa autora, inclusive. Eu indico muita leitura pra vocês. Nesse romance, a gente vai conhecer o Vic Salazar. Ele é um garoto bad boy, que não se importa muito com a opinião dos outros, bastante conhecida na escola. Só que ele tem uma paixão, assim, meio que proibida pela Monica Fox. Uma garota ali da escola, bastante conhecida também. Ele não se aproxima dela porque ela é a namorada do melhor amigo dele, o Trey. Então, assim, imagina já como começa esse romance. E o Vic, ele precisa sempre esconder esse sentimento que ele sente por ela, porque, né? Ela é a namorada do melhor amigo dele, ele não tem o que fazer. Mas, depois de uma tragédia que muda completamente o destino deles, a Monica e o Vic se tornam muito próximos. E aí, ele vai ter que lutar mais ainda com esses sentimentos, porque existe ainda todo o peso do fato dela ter sido a namorada do melhor amigo dele. Então, ele precisa pesar se ele ficaria com ela no sentido de, cara, tô pegando a ex-namorada do meu melhor amigo sendo talarico, ou não. Vou respeitar ele independente do que aconteceu, sabe? Naquele livro que tem muitas coisas pra você ponderar, eu, sinceramente, gostei muito. Tem alguns probleminhas, eu acho, de desenvolvimento, mas em relação ao romance, eu achei super legal, bem diferente. Esse é o segundo de uma série. O primeiro é Amor em Jogo. Você não precisa ler em ordem pra poder entender a trama, mas é interessante que você leia ali pra poder entender um pouquinho mais do universo, onde essas histórias estão acontecendo. Então, é um livro super gostoso e eu indico muito se você gosta de Yang Yaa. E o último livro que eu vou indicar também é muito gostoso, um romance contemporâneo que vai aquecer seu coração e vai te fazer torcer muito pra esse casal, que é Desejo Proibido. Aqui a gente vai conhecer a Catherine Lane, que é uma garota bastada, com bastante dinheiro, mas que sofreu um episódio traumático na vida dela, que vocês vão descobrir isso ao longo dos capítulos. E a Catherine, movida por causa desse trauma, ela resolve dar aulas numa penitenciária. Ela conhece o Carter, um detento que tá cumprindo pena, aparentemente por um crime que ele diz não ter cometido. E eles vão ter, assim, um envolvimento um pouco mais turbulento, porque o Carter não é um cara muito fácil de lidar, né? A Catherine precisa dar aulas pra ele pra tentar melhorar um pouco a pena dele, mas ele não se interessa muito por isso, então ele vai realmente rebater ela, tecer comentáriozinhos engraçados. Só que a Linda Raiva também vai atistar o desejo, um desejo completamente proibido, já que a Catherine, ela tem uma mãe que é, assim, uma mãe porreta, daquelas bem chatas que ficam impondo o desejo em cima da filha, então ela vai ser um grande obstáculo pra esse romance acontecer. Eu amei esse livro, é um livro muito gostoso. Esse é o primeiro de uma série, tá, galera? Vocês podem ler, todos os demais também vão focar em personagens que estavam cumprindo pena de alguma forma, que estão no mesmo universo e, inclusive, são amigos. Eu curti bastante esse primeiro volume, indico muito vocês conhecerem a história desses dois, principalmente porque boa parte da trama vai acontecer dentro de uma penitenciária, algo que a gente não tá muito acostumada. Geralmente os protagonistas sempre estão saindo da prisão, ou estão indo pra lá, nunca, naquele momento, eles estão ali cumprindo uma pena. Eu achei muito legal a sacada da autora de trazer um romance, assim, bem diferentão e super proibido, porque quebra um pouco os estereótipos que a gente tem a respeito desse tipo de história. Se você já assistiu Amor Fora das Grades, uma série aí, eu acho que você vai entender um pouquinho mais as coisas que a Catherine e o Carter vão passar pra poderem estarem juntos. Então, assim, é um livro que eu super recomendo pra vocês, eu vou deixar ele linkado aqui embaixo pra vocês também poderem conhecer. E é isso, gente! Essas foram as indicações de hoje, eu espero muito que vocês tenham curtido. Se vocês tiverem alguma indicação pra fazer de livros com romances proibidos, tipo Romeu e Julieta, deixem aqui embaixo, pra quem poder assistir, ver também e poder pesquisar esses livros depois. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Se você gostou desse vídeo, já deixe o seu like, não esquece de se inscrever no canal. A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo, beijo, tchau! E aí 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 Obrigado.